Acho que vai chover de novo, né? Que benção! Fala pessoal, belezinha? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô me recuperando da Covid aí, graças a Deus, tudo jóia. E voltar às atividades, né? Porque tem muita coisa pra fazer aqui. Eu fiquei três dias completamente largado, entregue pra Covid, sem forças de vir aqui pra fora pra cuidar das plantinhas. Mas aquelas que estão mais, assim, descobertas, né? Beleza! Não sofreram tanto com a minha ausência. Mas algumas delas que precisam de um cuidado diário, como o caso aqui do inhame plantado na água. Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro, né? Que é uma planta muito legal de você ter em casa. Porque a única coisa que você precisa fazer é completar a água do vaso diariamente. Só isso, ele nem precisa de sol direto, tá? É muito menos da luz solar direta. Tem uma luzinha ali, ela cresce legal, ela cresce bacana. Só que essa aqui tava uma pequena, não resistiu, ficou sem água e acabou morrendo. Essa aqui, dá só uma olhada. Essa aqui tinha quatro folhas, ó. E só sobrou essa daqui, que é a principal. As outras morreram, mas já completei a água. E é assim, as plantas dependem da gente, né? E hoje eu vou criar vergonha na cara. E tem muita coisa que precisa fazer aqui. Muita coisa que foi deixada meio que de lado. A gente vai só aguando, colocando um pouco de adubo. Mas tem muitas plantas que precisam ser replantadas. Aliás, deixa eu mostrar. Isso aqui é o cenário provisório de um novo canal meu. Um canal chamado PreStore. Se você gosta de ferramentas e dicas e truques, né? Olha, eu te aconselho a dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Também no primeiro comentário fixado. Tem uns links ali pra você seguir. Tenho certeza que você vai gostar. Meu vídeo das... Tem vídeo todos os dias. Shorts todos os dias. Mas o vídeo da semana passada foi uma técnica chamada eletrólise. Que é onde eu mostro como você tira a ferrugem usando a eletricidade. Bem bacana, você não pode perder. Bom, você que tá mais tempo no canal sabe que eu anoto tudo aqui, né? As datas em que eu plantei e as datas em que eu replantei as minhas plantinhas. E que vergonha, gente. Olha aqui as minhas pimentas. Elas foram plantadas em 7 de maio de 2022. Ou seja, há quase um ano e eu não replantei ainda. E aqui eu tenho pimenta malagueta e pimenta biquinho. Você sabe a diferença entre a pimenta malagueta e a biquinho? Tem vídeo aqui no canal mostrando... Te dando a dica de como reconhecer essas duas pimentas. Porque elas são praticamente iguais, tá? Então hoje o que eu vou fazer? Eu vou replantar aqui as minhas pimentas malagueta e biquinho. Não tenho muitas embalagens. Mas eu vou... Não vão ser embalagens definitivas, né? Não vão ser vasos definitivos. Mas pelo menos pra elas saírem daqui. E ter um pouquinho mais de terra. Pra daqui, sei lá, uns 15, 20 dias. Eu sei que não é bom a gente ficar replantando toda hora. Mas vindo desses 10 dias de covid aí. Me derrubou bastante. A energia tá baixa. E eu não vou ter como plantar tudo isso aqui definitivo. Mas eu vou dar uma replantada nelas. O quino também. O meu pepino africano. Que eu ganhei a semente da minha irmã. Morreu completamente. E brotou do nada. Tô muito feliz. E hoje eu vou replantá-lo também. Tem a hortelã, né? Que eu plantei galhinhos. E olha como é que tá legal. Tirei todas as folhinhas. Plantei só o galho. E olha que bacana. Olha como é que tá legal a hortelã. Ela não vou replantar. Só vou colocar um pouquinho a mais de terra. Tá? Pra dar um upzinho pra ela. E aqui o que que eu tenho? Algumas coisas que eu... Algumas... Alguns legumes que estavam brotando. E eu tô aproveitando pra... Pra plantar. Vamos ver o que vira. Olha que bonita essa beterraba. Ela tinha só um galinho. E eu deixei na água ali. E olha o que ela brotou só na água. Então vamos ver se vira, né? Vou colocar as duas num pote de sorvete. Vamos ver se ela... Se ela enraíza. Pra depois eu colocar numa... Num lugar definitivo. Tem também o... O gengibre. Esse gengibre aqui é muito legal. Porque é o seguinte. Faz anos que a gente tá comprando gengibre. E não encontrava um gengibre legal. Era sempre aquele gengibre que você cortava. E ele parecia isopor por dentro. Sabe? Sabe? Super... Super fibroso. Esse aqui. Esse gengibre. Ele tá lindão. Suculento. Maravilhoso. Então eu vou aproveitar que ele começou a brotar. E vou plantar. Vamos ver se vira. E aqui eu tenho um negócio que eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou precisar da ajuda dos universitários. Que é... Essa aparentemente pimentinha que eu ganhei da minha vizinha. E a gente não sabe exatamente o que é. Eu já procurei no Google. Pelo Google Lens. E não consegui descobrir se essa pimentinha aqui é a chapéu de padre. Essa aqui é uma chapéu de padre. E essa daqui assemelha-se a ela. Mas é menor. É... Tem uma coloração diferente, né? E eu vou abrir até pra dar uma olhada. Porque ela é bem diferente. Então se você puder comentar isso. Você conhece o que é isso aqui. Puder comentar comigo. Pra mim, tá? Eu vou abrir as duas agora. Pra gente ver a diferença entre elas. Vou pegar as sementes. E deixar pra secar. E depois plantar. Então é isso, gente. Bora que hoje é... Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa. Mão na massa.